Olá, eu sou o Luiz Spinelli, e nesse vídeo eu vou abordar a proficiência de instrutores, o foco nos treinamentos que abordam temas relacionados com a segurança do trabalho. Mas antes de dar início ao conteúdo do vídeo, eu acho que eu tenho que fazer uma observação importante, de que ao longo dele eu vou estar em vários momentos usando de generalizações, e ao generalizar uma crítica, uma observação sobre o mercado, ou sobre empresas profissionais, é inevitavelmente, com alguns, eu vou acabar sendo injusto. Pode ser até que a crítica caiba à maioria, mas sempre vão haver profissionais e empresas que se destacam por demonstrarem competência no que fazem, por serem mais empenhados, mais comprometidos, com qualidade, ok? Então, se você percebe que você não se encaixa na crítica, não se ofenda. E dito isso, eu vou começar usando de uma metáfora. Eu vou usar a aviação comercial como metáfora. Isso para mostrar a importância, para mostrar a relevância do assunto que a gente está tratando nesse vídeo. A história vai ser absurda, ok? Mas a ideia de usar o absurdo é para ser didático. É para mostrar a gravidade da situação que a gente vive hoje no Brasil com relação a treinamentos. Então, vamos lá. Imagina que você precisa viajar, resolveu ir de avião, e você vai embarcar num avião comercial, e depois que você embarcou, você descobre que os dois pilotos que estão lá no cockpit, os dois pilotos que vão conduzir esse voo, que vão decolar com você, que vão voar a 30 mil metros de altitude, e que vão aterrissar, esperando que seja de forma segura, lá no destino, que esses dois pilotos, eles não têm experiência. Que esses dois pilotos, na verdade, estão lá porque eles fizeram um cursinho muito básico. Eles tiveram um pouquinho de teoria, tiveram umas horinhas ali no simulador de voo, fizeram uma provinha, conseguiram lá a nota mínima, e com isso eles ganharam o brevê de piloto comercial e estão lá para conduzir a sua aeronave. Óbvio que isso é um absurdo, e é óbvio que na vida real a coisa não é assim. Felizmente não é assim. Mas vou deixar a situação ainda pior. Vamos dizer que você tome conhecimento de que esses dois pilotos, sem experiência, que tiveram esse cursinho básico para conduzir lá um avião com 120 passageiros, eles foram instruídos, eles foram treinados por alguém que tem tanto ou menos experiência do que eles. Imagine isso. Imagine que alguém que queira ser um instrutor de voo, ele basta chegar a uma escola de aviação, pagar a taxa de matrícula, certo? Fazer também um curso rápido, porque, olha, tudo em nome da viabilidade, tá? Olha, a gente tem que... vamos ser pragmáticos, vamos ser práticos, né? O mercado não vai aceitar, os profissionais não vão aceitar, as empresas aéreas não vão aceitar, se a gente quiser exigir muito, certo? Treinamentos muito longos, treinamentos muito caros, etc. Então, em nome da viabilidade, o curso de instrutor é o seguinte, não exige pré-qualificação, então basta que você se inscreva, aí você vai ter um pouquinho de aula teórica, você vai ser um instrutor de voo, tá? E aí no primeiro dia, o professor desse curso de formação de instrutores vai explicar o que é um avião, como é que ele voa, como é que ele funciona, certo? Também vai ter lá um pouquinho de teoria, vai ter também umas horinhas de simulador de voo, uma ou duas dicas a respeito de dar aula, né? Esse aluno faz lá também uma provinha, que não vai exigir muito dele, né? E se aprovado, ele recebe lá a credencial dele de instrutor de voo. E aí ele vai começar a dar instruções para pilotos que depois vão conduzir aviões com 120, 200 passageiros ou mais. É óbvio, de novo, né? Eu sei que eu estou exagerando no exemplo, é um grande absurdo, mas essa situação absurda é o que a gente vive hoje na segurança do trabalho. É assim que nós estamos tratando os treinamentos. Então hoje, em nome da viabilidade, em nome da... sendo pragmáticos, olha, é o que dá para fazer, o que o mercado vai aceitar. Nós estamos exigindo muito pouco dos treinamentos. E nós estamos exigindo nada, praticamente nada, daqueles profissionais que vão atuar como instrutores. É fato que as nossas atividades, ou pelo menos a maioria das atividades que envolvem a segurança do trabalho, elas não têm a sofisticação tecnológica que tem a aviação. porém, se não todas, pelo menos a sua grande maioria, envolve temas complexos e muito técnicos. São temas que envolvem ciência, envolvem muito conhecimento teórico, que exigem experiência para serem aplicados. Então, as pessoas que têm como atribuições o reconhecimento e avaliação de riscos, o planejamento das medidas de controle desses riscos, que são responsáveis por indicar e orientar a aplicação de recursos para a segurança, essas pessoas têm obrigação de estarem preparadas para assumir essa grande responsabilidade, que é a preservação da saúde e da vida de pessoas. Bom, isso até aqui, essa é a parte de consenso, creio eu. Não há dúvidas a respeito disso. Como também não há dúvida a respeito da importância dos treinamentos para se garantir rotinas de trabalho seguras. Então, nós podemos, por exemplo, nos basearmos nas normas regulamentadoras. E o que essas normas têm em comum é, primeiro, a obrigatoriedade da aplicação de treinamento para todos os trabalhadores que vão se envolver nelas. Certo? Então, a gente também pode encarar como um consenso que é evidente que os treinamentos são essenciais para se garantir rotinas de trabalho seguras. E aí, por coerência, se nós enxergamos isso, se nós entendemos a importância que os treinamentos têm, nós não devíamos estar zelando pela qualidade deles? Se eles, de fato, e são, de fato, tão importantes, nós não devíamos estar preocupados com a qualificação, a capacitação daqueles profissionais que vão atuar como instrutores nesses cursos? Mas nós não estamos. E, como consequência, nós criamos esse cenário que a gente tem aí no país, que inclui a proliferação dos maus exemplos, porque hoje, graças à internet, graças às redes sociais, é flagrante os maus exemplos com relação ao treinamento. Então, treinamentos que, ensinando a coisa errada, treinamentos ensinando a coisa certa da maneira errada, treinamentos que, em vez de provarem que são zelosos, cautelosos com a segurança do aluno, eles criam a condição de risco. Treinamentos que, em nome de uma exigência maior do aluno, colocam o aluno em condição de risco. Às vezes, essas postagens são colocadas em forma de denúncia. Então, alguém que coloca, olha que absurdo o que foi feito nesse treinamento. Mas tem muito, tem muita gente que coloca nas redes sociais um orgulho mostrando que não sabe o que está fazendo. Mostrando a falha, o erro, a falta de segurança naquilo que está sendo feito na instrução de alunos. E aí, durante esses mais de 20 anos de mercado, uma queixa que sempre foi muito comum ouvir de muitas pessoas, de muitas pessoas diferentes, e que ainda é recorrente, é a reclamação, a queixa da má qualidade dos treinamentos no Brasil. E acompanhando essa, também as pessoas se queixaram da qualidade dos professores, dos instrutores que atuam no nosso meio. E aí, assim, se você não tem os treinamentos sendo realizados, se não se busca a excelência desses treinamentos, também não dá para esperar resultados excelentes. Então, há um desapontamento por parte de muita gente, que depois da criação dos treinamentos obrigatórios, depois de determinado cargo horário, depois de determinado conteúdo mínimo, etc. e tal, a gente não vê resultados realmente significativos. Não que não haja. Então, algum ganho a gente teve. Mas, dentro da minha rede de relacionamentos, o que é unânime é isso. O impacto ainda é muito pequeno. O quanto esses cursos trouxeram de melhora nas rotinas de trabalho, ainda é muito modesto. Esperávamos mais. Precisamos de mais. E determinar uma causa ou causas para esse cenário não é uma coisa fácil. Seria muito simplista só atribuir ao treinamento, a precariedade dos treinamentos no Brasil, a causa de todos os nossos problemas. Porque a própria qualidade do treinamento, ela é consequência de outras causas primárias. Por exemplo, nós temos um ensino no Brasil de má qualidade. Então, alguém passa, entre a infância, a juventude e a fase adulta, pela sua vida escolar, então, vai frequentar o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, vai se formar no ensino médio, pode até concluir o ensino superior, às vezes com uma base de conhecimento muito precária. Sem domínio, sem domínio básico da língua portuguesa, de matemática, de ciências. E aí, imaginem a dificuldade para esse jovem ou para esse adulto que quer ingressar na nossa área que é a segurança do trabalho. E ter que lidar com disciplinas muito complexas, muito técnicas, que envolvem muita ciência, ter que se instruir com textos acadêmicos, ter que se instruir com normas técnicas, ter que se instruir com normas regulamentadoras, cuja compreensão, às vezes, pode ser muito difícil. Não são claras. O estilo de redação, o tipo de vocabulário que se usa, não ajudam em nada na compreensão do texto. E ainda temos problemas que são muito específicos na nossa área. Por exemplo, são várias as disciplinas de segurança do trabalho que são carentes de bibliografia de estudo. Então, alguém quer aprender mais. Alguém se propõe a estudar. Estudar com o quê? A gente não tem um livro de referência. O pouco que existe em termos de artigos ou pequenos manuais se limita só ao básico, mas só o básico mesmo, só a pontuar algumas coisas que precisam ser observadas, mas sem explicá-las. A má formação profissional. Então, como as pessoas no mercado se queixam da má qualidade dos cursos de técnicos, dos cursos de especialização em segurança do trabalho, que é uma pós-graduação de engenharia, as pessoas se queixam muito da qualidade desses cursos. Eles não oferecem uma base de conhecimento que realmente permita, depois ao profissional, exercer com tranquilidade as suas atribuições. E aí, de novo, muitas pessoas justificam que parte dos problemas dessa formação profissional vem da má qualidade dos professores que trabalham nesses cursos. E até aqui, o que eu apresentei foi um cenário tenebroso. Eu lamento. Mas todos os problemas listados até aqui, eles são fatos. Eles fazem parte da realidade do cenário nacional quando abordamos segurança do trabalho. E ainda vou acrescentar mais um. De novo, apelando para a generalização, de forma geral, a gente tem uma carência de conhecimento técnico no Brasil. Agora, são só problemas? São só aspectos negativos? Não, né? Também é fato que nós temos bons profissionais, nós temos boas empresas que se destacam dentro desse cenário. Então, tem profissionais que são muito competentes naquilo que fazem, que demonstram profundo conhecimento sobre os temas com os quais trabalham. A mesma coisa para empresas. Então, tem empresas no Brasil que são engajadas, são comprometidas em oferecer produtos ou oferecer serviços de qualidade. Mas no mercado que é tão carente de conhecimento, acaba-se criando situações que são injustas. Que é a dificuldade dos bons competirem com os ruins no mercado onde, muitas vezes, o profissional da empresa que quer adquirir o equipamento, quer contratar o serviço, ele não tem uma bagagem de conhecimento para fazer uma pesquisa, uma seleção técnica. Então, para essa pessoa que tem pouco conhecimento, o bom produto ou o produto ruim, o bom serviço ou o serviço medíocre podem parecer para ele a mesma coisa. E se lhe parece a mesma coisa, ele fica com o mais barato. Por isso é fundamental nós darmos atenção às atividades, ao trabalho de capacitação, de treinamento, de educação. Isso vai resolver muitos dos problemas que nós temos, inclusive tornar o ambiente de negócios mais saudável. Essa palavra, proficiência, ela surge com a NR35 em 2012, quando a norma foi publicada. Lógico que eu falo que ela surge tratando das normas regulamentadoras, considerando o ambiente da segurança do trabalho. Muito bem. A NR35, ela traz alguns requisitos. Na verdade, é a única norma que traz algum tipo de exigência com relação à qualidade dos instrutores que vão ministrar aulas no curso obrigatório. Então, ela é específica quando ela diz que o curso tem que estar sobre a responsabilidade de um profissional qualificado de segurança do trabalho, ou seja, um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho. E aí, ela é um pouco mais vaga quando ela trata dos demais profissionais que podem se envolver no curso como instrutores. Ela deixa claro que para esses outros instrutores não há uma formação exigida, específica, mas que eles têm que ter comprovado a proficiência no assunto, no tema do qual eles vão ministrar a aula. E aí, bom, mas o que é essa tal proficiência? Em 2013, o Ministério do Trabalho publica uma versão comentada da NR35. Então, ele traz um pouco mais de informações para ajudar no entendimento da norma. Neste campo, ele dá um pequeno complemento dizendo que o que se entende por proficiente é o profissional que apresenta conhecimento, habilidades e experiência. mas sem determinar quais são essas habilidades, quais são os conhecimentos que ele precisa ter ou qual é a experiência que precisa ser comprovada. Quer dizer, ainda fica uma coisa vaga. Para ajudar um pouco no entendimento disso, ainda nesse tópico aqui, eu vou abordar o que é conhecimento, o que é habilidade, o que é competência, ok? para a gente começar a formar mentalmente uma ideia do que é esse tal profissional proficiente. Para quem está chegando agora no canal e não assistiu aos meus vídeos anteriores, talvez vale comentar que este vídeo aqui é o quarto de uma série que envolve empresas patrocinadoras. E aí, quando eu fui buscar os patrocinadores, eu coloquei a possibilidade de que eles participassem da decisão sobre os conteúdos e os temas que seriam abordados nos vídeos. E aí, eu vou abrir um parênteses. O foco não é o patrocinador. O foco é o canal. São os seguidores do canal. Então, o tema até pode ser conveniente para o patrocinador, mas antes disso, ele tem que ser necessário para o mercado. As informações que são compartilhadas no vídeo, elas têm que ser úteis para aquele que está assistindo o vídeo. Ok? Bom, então, fecha parênteses. Este vídeo aqui, ele está sendo patrocinado pela CTNR, que é uma empresa de Santa Catarina que trabalha com uma diversidade de serviços e produtos. Então, é uma empresa que ela vende equipamentos, é uma empresa que oferece equipamentos em locação, é uma empresa que presta diversos serviços para o mercado industrial. E aí, o que é mais relevante para o tópico desse vídeo é que eles também mantêm uma linha de cursos, de temas relacionados com a segurança do trabalho. Ou seja, eles também, entre os serviços que eles oferecem ao mercado, tem o do treinamento. E agora, para ajudar a compreendermos compreendermos essa tal proficiência, eu vou abordar aqui alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é conhecimento, o que é habilidade, o que é competência, o que é experiência. Ok? Então, vamos começar pelo conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é a capacidade do ser humano de entender, de compreender alguma coisa que ele viu, que ele ouviu, que ele leu, que ele vivenciou. Certo? Então, não só ele conseguiu entender aquilo, aquela experiência, como ele também conseguiu aprender aquilo. O que é aprender? É pegar para si. Então, significa que aquela experiência, aquela informação que ele teve acesso, não só ela foi compreendida, mas ela foi absorvida. Então, ela está aqui, agora guardada, para ser usada em situações futuras e para se somar com conhecimentos que eu já tinha antes e com os conhecimentos futuros. Ok? O conhecimento, ele pode ser adquirido de forma teórica, através do estudo teórico, mas também através das experiências, das práticas. E, no nosso meio, ambos, as duas formas de adquirir conhecimento são fundamentais, o estudo e a prática. E a habilidade? A habilidade é a aplicação do conhecimento. e eu vou explicar. Vamos dizer que a minha tarefa é a de redigir um texto e eu vou usar um computador para isso. Bom, eu preciso ter conhecimento sobre o computador, eu preciso saber como ligá-lo, eu preciso saber como acessar o programa, editor de textos, e também eu preciso conhecer o teclado, eu preciso conhecer as teclas dele e preciso conhecer as funções de cada teclado. Esse saber sobre as teclas é o tal conhecimento. Digitar é a habilidade. Então, eu uso o meu conhecimento sobre o teclado para poder digitar e produzir o texto que eu preciso no computador. Certo? E o ser humano pode ter muitas habilidades diferentes das mais diversas. A competência é o bom uso das habilidades. Então, ser competente é ter as habilidades necessárias e saber usá-las. Então, usar as habilidades certas no momento certo. É isso que vai levar a um bom resultado. É isso que vai levar a entrega de algum serviço, de algum produto, de alguma tarefa com qualidade. Então, o bom uso das habilidades é que vão gerar aquilo que a gente deve entender por competência. E para finalizar essa sequência de conceitos básicos, eu vou trazer aquilo que a gente chama de experiência. Lembra que até aqui nós abordamos conhecimento, habilidade e competência. Embora eu tenha deixado a experiência por último, ela deve encabeçar essa lista. Sabe por quê? Porque a experiência é uma das formas de aquisição de conhecimento. É a forma prática, é através da vivência que você vai então adquirir conhecimento sobre alguma coisa. Lembra, nós podemos adquirir conhecimento de forma teórica através do estudo ou através da prática. E essa prática é a tal de experiência. E ela é fundamental para a nossa área. É fundamental para a tal proficiência de um instrutor. para dar início a esse tópico eu vou lembrar de algo que é óbvio mas que precisa ser destacado. Aqui nesse vídeo nós estamos tratando de cursos de treinamentos mas não é qualquer curso não é qualquer treinamento. Nós estamos formando bibliotecários ou contabilistas e não que eu esteja desfazendo dessas profissões não é isso. o que eu quero dizer é o seguinte nós não estamos capacitando trabalhadores para funções administrativas. Nossos alunos não são pessoas que depois vão trabalhar sentados numa cadeira em frente a uma mesa num ambiente seguro. Os nossos alunos eles são profissionais que depois vão ter que assumir atividades de risco e às vezes com risco muito elevado. Atividades que um erro pode gerar um acidente muito grave ou até mesmo morte. e a gente não pode perder isso de foco. Nós também devemos lembrar que muitos dos cursos que são obrigatórios eles são determinados pelas normas regulamentadoras eles exigem a parte prática eles exigem que no treinamento tenha atividade prática e que essas atividades podem impor riscos. é claro é claro que um curso bem planejado bem organizado bem realizado ele deve ter um bom controle sobre os riscos nessas atividades. Todas as medidas todos os cuidados devem ser adotados para não deixar que algum aluno se acidente se machuque no curso tá certo? Embora de novo né dentro da realidade do cenário nacional a gente vê muita negligência com relação a isso. Muita mesmo. e as habilidades? Bom o tipo de curso que tá sendo abordado aqui considerado aqui que são esses que são cursos obrigatórios que tem que acontecer em cumprimento às normas regulamentadoras que tratam de atividades de risco são muitas as habilidades que devem ser atribuídas ao profissional que vai assumir a posição de instrutor. Certo? Vamos lembrar que quando as habilidades quando o profissional ele tem as habilidades necessárias sabe aplicá-las você sabe quando aplicá-las e como aplicá-las de forma eficiente isso se traduz em competência. E a competência exigida depende um pouco das atribuições desse profissional. Por exemplo eu já por mais de uma vez eu participei do processo inteiro de um treinamento. da criação e da realização do treinamento. Então eu já participei de todas as etapas levantamento de necessidades seleção de conteúdo planejamento de aula seleção e preparação dos ambientes das atividades práticas desenvolvimento de material didático definição da estratégia de abordagem de que forma abordar o assunto que precisa ser ensinado a parte de avaliações quer dizer eu tive a oportunidade mais de uma vez de participar do processo inteiro completo e tal. Muitas vezes o instrutor não participa de tudo isso. Muitas vezes ele vai se encaixar dentro de um planejamento que já está sendo feito. Então as etapas iniciais levantamento de necessidades plano de aulas objetivos traçados o conteúdo selecionado quer dizer tudo já existe. a parte que cabe a ele é apenas a execução a realização das aulas no treinamento. Então dependendo das atribuições ele pode ter ele pode ser exigido dele competências diferentes. Se o instrutor ele estiver envolvido nas fases de planejamento e desenvolvimento do curso ele vai precisar de algumas habilidades a mais. Ele vai precisar usar daquilo que a gente classificou como habilidades conceituais porque envolve a análise das rotinas de trabalho o levantamento de necessidades a definição de objetivos a seleção do conteúdo do curso Então isso envolve trabalhar com dados transformá-los em informação e usar essas informações para tomada de decisões. Havendo ciência das necessidades que devem ser atendidas pelo curso pelo treinamento tendo definido de forma clara quais são os objetivos a serem alcançados já tendo havido a seleção do conteúdo que vai ser apresentado para os alunos a fase seguinte é determinar as estratégias para a abordagem desse conteúdo eu explico sabendo os assuntos a questão agora como é que ele vai ser apresentado para os alunos de uma forma de forma oral através de um audiovisual uma atividade prática um exercício uma dinâmica de grupo então são tarefas que vão exigir habilidades técnicas e habilidades conceituais e ainda tendo a ver com a forma com que o conteúdo vai ser apresentado para os alunos tem a adequação da linguagem ao público alvo então é uma sala cheia de engenheiros ou o grupo de alunos é formado por operários da construção civil que tem muito pouca escolaridade essa adequação é extremamente importante e vai exigir habilidades tanto as habilidades conceituais como as habilidades humanas que envolvem a comunicação empatia liderança persuasão influência são fundamentais para qualquer instrutor que queira oferecer um curso que faça a diferença que influencie positivamente a melhora das condições de trabalho nas atividades de riscos em que os alunos vão se envolver a empatia ela ajuda ela nos convida na verdade a nos colocarmos na posição do aluno então a fazer para ele a fazer por ele aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós a liderança é fundamental para manter o controle da turma manter o controle dos alunos manter o controle do curso a persuasão é uma forma de você provocar no outro uma mudança de atitude e a influência é uma maneira de você convencer o outro de que ele precisa mudar então através de argumentos exemplos seja o que for você o convence de que ele precisa mudar suas crenças de que ele precisa mudar suas atitudes então nós falamos de conhecimentos nós abordamos algumas habilidades e aí o que está faltando nessa lista experiência e isso pega como é que a gente define a experiência como é que a gente mede isso é por uma carteira assinada é porque por exemplo um profissional de segurança do trabalho ele tem a carteira assinada lá que ele trabalhou em determinada empresa por 20 anos então ele tem 20 anos de experiência mas lembra que a ideia de experiência é definição de experiência é o meio de adquirir conhecimento existem pessoas no mercado essas pessoas mais acomodadas que não são proativas e às vezes o que eles fazem assim tudo o que eles aprenderam foi nos dois primeiros anos os outros 18 foi repetindo o que eles aprenderam nesses dois primeiros e às vezes ao final de 20 anos ele está desatualizado ainda persiste em práticas erradas então o fato de ter lá uma carteira assinada de 20 anos não significa que ele tem o conhecimento que é o que nos interessa não é não é quanto tempo ele atua em algum lugar é qual é o conhecimento que ele adquiriu ao longo daqueles anos atuando naquele ambiente é isso que nos interessa e aí como é que a gente avalia isso no nosso meio agora falando segundo esse trabalho mas que eu consiga lembrar alguém que tem um registro mais preciso sobre o tempo de trabalho o tempo de atuação são os profissionais de acesso por cordas que pelo padrão deles eles tem que ter um bookzinho eles tem que ter uma cadeneta onde eles vão registrando os trabalhos onde eles se envolveram então quantos dias ele trabalhou em tal empresa etc e tal e aí os responsáveis novamente isso tem um valor importante então aquilo tudo tem que ser comprovado mas ele consegue registrar ali que ele por exemplo já acumulou mil horas de trabalho duas mil horas de trabalho pilotos de avião idem é a mesma coisa eles também têm eles também registram as horas de voo então um piloto pode dizer olha eu tenho acumulado cinco mil horas de voo só neste modelo de avião eu tenho mil horas já completadas mergulho a mesma coisa então o mergulho pode dizer olha eu tenho registrado aqui 20 mergulhos 50 mergulhos e esses dados são usados como parâmetros para definir a tal experiência mas para a coisa não ficar tão vaga o que que então nos importa qual é a parte que a gente ainda consegue exigir de um instrutor ou de um profissional de segurança de trabalho qual é o tempo de atuação que ele tem em determinado tipo de ambiente então por exemplo um profissional de segurança de trabalho inclusive isso vale muito para a contratação é alguém que fez a sua carreira que tem os seus anos de atuação e de trabalho por exemplo num ambiente de hospital ou é outra pessoa que tem muita experiência em indústrias químicas e petroquímicas ou é alguém que fez a sua carreira na indústria da construção civil bom isso daí é importante inclusive para a contratação quer dizer alguém que quer mudar de área ele pode ter dificuldade porque você tem anos de experiência dentro de um ambiente de hospital isso pode não valer ou não valer nada por exemplo se uma vaga é para a indústria química ou petroquímica ou é alguém da indústria da indústria da construção civil que agora quer conseguir uma colocação no hospital como são realidades muito diferentes os riscos as medidas de controle ou seja nessa mudança de ambiente ele chega no novo ambiente tem muito repertório porque o que ele viveu é muito diferente do que ele vai vivenciar agora nesse novo ambiente então falando agora de treinamento falando de instrutores isso conta muito porque o que se espera é que ele chegue com uma bagagem de conhecimento que tem a ver com a área tem a ver com a atividade dos alunos para quem ele vai dar aula a problemática o que é muito preocupante é a falta de requisitos detalhados claros de um padrão definido para a formação de profissionais que vão atuar como instrutores em cursos que são importantíssimos como são os cursos que são determinados pelas normas regulamentadoras mas isso não quer dizer que no Brasil a gente não tenha padrões para a atividade de instrutor existe eu vou citar alguns exemplos primeiro formação de bombeiros civis então existe uma norma técnica existe legislações estaduais ok mas também existe uma norma técnica uma norma da BNT que vai determinar como é a formação de um bombeiro civil certo? tudo bem com relação aos instrutores que vão atuar nesses cursos de formação de bombeiros civis existem hoje no Brasil alguns alguns requisitos para que um profissional possa então se tornar um instrutor nesse tipo de atividade então vai ter lá uma idade mínima vai ter uma escolaridade mínima ok ele vai ter que comprovar por documentação que ele está qualificado para o tema ou para os temas para as quais ele pretende dar aula na formação dos bombeiros civis e o que é o que vale ser destacado então além das competências técnicas também é exigido deste desse profissional que quer atuar como instrutor ele tenha participado de um curso de técnicas de ensino com uma carga horária mínima de 40 horas então olha que importante neste caso você está fazendo você está fazendo exigências quanto às habilidades as competências técnicas mas também quanto às habilidades necessárias para se dar uma aula um outro exemplo que a gente pode citar é de uma norma da ABNT é uma norma que não é mandatória ela não é compulsória é só uma norma de referência que trata dos padrões de resgate em altura e espaços confinados então essa norma ela vai trazer lá uma qualificação níveis de qualificação de resgatistas é uma norma composta de duas partes então a primeira vai tratar da qualificação dos resgatistas e a segunda parte ela trata dos requisitos para as empresas provedoras do treinamento e também para os instrutores no caso dos instrutores que querem atuar com resgate aí esta norma ela vai determinar que de novo tem idade tem escolaridade mínima que ele tenha um determinado que ele tenha uma determinada qualificação técnica foi determinada pela primeira parte do documento então com isso você está garantindo o que? a competência técnica mas de forma complementar assim como o bombeiro civil também exige que o candidato a ser instrutor de resgate em altura do espaço confinado tenha participado tenha concluído um curso de técnicas de ensino com uma carga horária mínima de 40 horas então nesses dois casos nesses dois exemplos a gente tem lá então de forma clara qual é a competência técnica e quais são as habilidades e de forma complementar as habilidades para se ministrar a aula necessárias para se ministrar a aula eu vou dar uma atenção especial para um padrão de qualificação profissional que se destaca aqui no Brasil eu diria que se ele não for o melhor é um dos melhores que a gente tem que é o padrão de qualificação para profissionais de acesso por córtes esse é um padrão que eu acho que ele só existe no Brasil ele só está bem estabelecido no Brasil pela forma com que ele chegou então há vários anos atrás a Petrobras por uma questão de necessidade ela trouxe esse padrão da Europa para o Brasil e depois de alguns anos que já esse padrão estabelecido já com vários profissionais formados aqui no Brasil seguindo esse padrão de qualificação nós criamos a nossa versão nós criamos nossas próprias normas com base nas normas europeias e como é que funciona essa qualificação você tem diferentes níveis de qualificação então para alguém que quer iniciar nesse tipo de atividade ele vai começar pelo nível 1 então tem poucas exigências para isso ninguém precisa ser obviamente experiente então precisa ter uma idade mínima precisa ter uma escolaridade mínima participa de um curso de 40 horas concluído o curso ele submete a uma avaliação teórica a uma avaliação prática e se aprovado aí ele é certificado como nível 1 para aquele que quer ascender nessa atividade aí ele vai precisar acumular pelo menos um ano de experiência no mínimo mil horas de trabalho comprovadas para então fazer o curso de nível 2 concluído o curso novamente submeter a avaliação teórica avaliação prática e se aprovado ele é certificado como profissional de acesso por cordas nível 2 para chegar no nível de qualificação máximo aí ele vai ter e acumular quase 3 anos de experiência no mínimo 2.500 horas de trabalho comprovadas para então fazer o curso de nível 3 se submeter novamente as avaliações teórica e prática e se aprovado então ser certificado como nível 3 e é só como nível 3 que ele pode então atuar como instrutor nesse tipo de trabalho eu sou um fã desse padrão e quando eu digo que só existe no Brasil pela forma com que chegou foi aquilo que eu comentei se há anos se lá atrás a Petrobras não tivesse trazido isso para o Brasil e colocado isso como uma imposição para as atividades dentro das suas instalações eu acho que isso não teria isso não teria vingado aqui no Brasil você até teria alguns profissionais mas não da maneira que foi porque imagine aqui no Brasil do jeito que são as coisas que a iniciativa tivesse sido aqui dentro vamos dizer que isso nem existisse fora e que alguém lá numa comissão tripartite num comitê de estudos da BNT levantasse lá o dedinho e falasse eu queria sugerir o seguinte a gente precisa capacitar melhor por que não fazemos dessa forma? ia ser chamado de louco certamente de alguém que está viajando está sonhando isso aqui é Brasil meu amigo imagina isso aí não é viável mas da maneira com que chegou acabou foi um padrão que se estabeleceu com o qual a gente convive hoje mas mesmo sendo um fã eu ainda eu ainda tenho as minhas críticas eu ainda acho que esse padrão podia ser melhorado incluindo algumas capacitações adicionais porque esse profissional de nível 3 ele realmente depois de certificado ele comprovadamente é alguém experiente então a capacitação a competência técnica está garantida só que ao se tornar nível 3 entre as atribuições ele tem que atuar como gestor e pode atuar como instrutor e a questão é que às vezes esse nível 3 ele não está preparado para essas atribuições ele não foi preparado para atuar como um bom gestor e mais ainda está de fato capacitado para atuar como instrutor ou seja ele ter as habilidades necessárias para ministrar ao no ano de 2015 no ambiente do CB32 o CB32 é o comitê brasileiro que trata das normas sobre equipamentos de segurança aí me fizeram a sugestão de trabalhar num documento que servisse como base para uma futura norma que fosse tratar da qualificação de instrutores para as nossas atividades aí eu gostei da sugestão e me cederam a tradução de duas normas britânicas uma delas que eu acho que vale destacar é a BS 8454 ela é de 2006 e pelo que eu pesquisei ela ainda está vigente essa norma ela trata dos requisitos de qualidade e de treinamento então vai tratar lá dos requisitos para as empresas provedores de treinamento e dos instrutores eu acho que quem me passou essa sugestão quem me passou essas normas estava na expectativa de que eu fizesse um copiar colar ou seja a partir daquelas normas eu extraísse partes das normas britânicas e formasse um documento aqui que a gente pudesse usar como base mas a coisa acabou não indo adiante porque o que eu entreguei eu acho que talvez tenha decepcionado porque ao ver a norma que nem essa 8454 eu vi o quanto ela é importante e ela realmente cabe mesmo a gente usá-la como referência porém ela estava longe de resolver os nossos problemas aqui no Brasil porque basicamente é uma norma que torna o processo de treinamento de oferta de treinamento um processo auditável ou seja ele vai determinar quais são quais são os documentos comprobatórios quais são as formas de controle para que torne o processo auditável por alguém então seria a parte burocrática desse processo de treinamento eu falo olha não é isso que a gente está precisando não que isso não tenha o seu valor e a sua importância mas começar por uma norma que vai exigir um monte de documentos e papéis não é o que a gente está precisando o que nós precisamos aqui no Brasil é encontrar é determinar como é que nós vamos promover a qualificação daqueles que atuam como instrutores e antes disso mesmo nós vamos criar uns meios para esse profissional poder se qualificar a gente precisa ter literatura técnica especializada em algumas áreas como eu já comentei nós não temos nós precisamos criar cursos de qualidade cursos que de fato posso fazer a diferença na formação de instrutores e aí depois complementando isso a gente vai pensar realmente como de forma burocrática a gente pode ter algum controle sobre a qualidade do que está sendo feito e na época da produção desse documento ah só observando o que foi que eu produzi então na verdade o que eu produzi eu produzi um documento eu apresentei para quem me pediu mas era basicamente o que uma compilação de informações de fontes diferentes na época nós ainda estávamos com essa oferta de cursos de multiplicadores isso com o tempo acabou caindo em desuso mas acho que no começo talvez pelo fato de diminuir um pouco o peso a responsabilidade estava usando o termo multiplicador em vez de instrutor e são duas coisas diferentes então eu comecei por isso eu fui pesquisando o que é um multiplicador o que é um instrutor em termos legais qual é a diferença entre um instrutor e um professor então eu fui atrás de legislação eu fui e aí o que mais eu pensei o seguinte bom a gente não tem nada aqui no Brasil como base para isso mas eu sei que nós nós temos no Brasil algumas atividades que já fizeram a lição de casa ou seja já atenderam a necessidade de ter lá um padrão definido para quem vai atuar como instrutor naquele ramo de atividade naquele tipo de atividade e aí o que eu listei naquela época eu falei olha eu sabia que já vi alguma coisa sobre os instrutores de condutores de carros automotivos em outras palavras um professor de autoescola mergulho que mais aviação eu falei porque o que essas atividades tem em comum além de trabalharem com atividades que envolvem risco como dirigir um carro pilotar um avião mergulhar o próprio treinamento ou seja a própria formação do iniciante pode envolver atividades que envolvem risco então a colocar um iniciante dentro de um carro para instruí-lo sobre a direção ter um aluno sentado ali no avião pilotando o avião sendo ele um iniciante e com o direito de cometer erros um curso de mergulho em que você está levando também um novato para mergulhar pela primeira vez então conheci os meus critérios então são atividades de risco em que o próprio treinamento envolve algum risco para quem participa então mergulho é assim você para ser um instrutor de mergulho você precisa ter um nível de qualificação ou seja você tem que ter feito lá alguns cursos de mergulho você tem que ter uma comprovada experiência que é comprovada através da quantidade de mergulhos que você tem registrado aí você aí é que você vai fazer um curso para instrutor de mergulho e a profissão exige que você comece como instrutor auxiliar e aí com uma bagagem de experiência como instrutor auxiliar é que aí você pode depois assumir a posição de instrutor principal no curso então tem um cuidado com relação a capacitação técnica a experiência e depois também com o preparo dele para a atuação como instrutor para se tornar um instrutor profissional naquele tipo de atividade isso não é diferente para aviação então eu quero ser eu adoro aviação eu gostaria de pilotar um avião mas mais do que poder pilotar um avião eu quero trabalhar profissionalmente com isso eu quero ser um instrutor de voo bom você vai fazer o curso de piloto privado primeiro que é a primeira habilitação que você vai conquistar e aí para ser um piloto privado em que só te permite você pilotar um avião mas não profissionalmente aí você você tem que fazer um curso teórico com várias disciplinas diferentes então é um curso com uma carga horária razoável que você tem que fazer você tem que cumprir um mínimo de horas de voo para então você se submeter às avaliações e tem avaliação teórica e avaliação prática você sendo aprovado por essas avaliações quer dizer cumprindo isso cumprindo o curso teórico cumprindo as aulas de voo passando pela prova teórica passando pela prova prática aí você é habilitado como piloto privado aí você precisa acumular eu não sei se isso mudou estou falando de algo que é do passado você precisava acumular no mínimo 100 horas de voo para então você poder fazer o curso de piloto comercial e aí além do curso de piloto comercial tem mais um curso ainda exigido para então você fazer o curso para instrutor de voo e aí sim você tem lá quantidade de horas de voo você tem as aulas práticas para se formar instrutor você também tem uma carga horária significativa teórica para esse tipo de coisa e aí é submetido novamente aí você é avaliado e se aprovado você vai receber a sua habilitação para poder atuar como instrutor de voo então o que que todas as atividades têm em comum é o seguinte é primeiro quer ser um instrutor você precisa comprovar uma pré-qualificação você precisa comprovar que você chega nesse curso com conhecimento suficiente com experiência suficiente para poder pensar em atuar como professor nessas atividades algumas atividades tem algumas coisas complementares por exemplo a exigência de estágio então aquele instrutor que se formou conseguiu a sua habilitação como instrutor ele não vai simplesmente ser jogado na frente de uma sala de aula ou vão delegar uma turma de alunos para ele ele ainda é inexperiente como instrutor então algumas atividades exigem um estágio exigem um acompanhamento inicial para então ele ganhar autonomia como instrutor ou seja assumir de forma independente turmas de treinamento eu espero que todo o conteúdo que foi exposto nesse vídeo ajude a fazer o mercado refletir a entender que alguma coisa a gente precisa fazer eu vou repetir algo que eu já disse ao longo do vídeo se nós entendemos que os cursos que são exigidos pelas normas regulamentadoras são essenciais para a segurança dos trabalhadores então nós devíamos estar zelando pela qualidade desses treinamentos e nós não estamos sim a gente precisa começar a pensar nisso seja qual for a solução a gente sabe que é para médio ou longo prazo mas esse futuro só chega a gente começar a trabalhar nele agora se você gostou do que foi apresentado se você entende que essa iniciativa ela pode ajudar de alguma forma nem que seja só chamar o mercado a reflexão a pensar nisso vamos lembrar que essa iniciativa ela foi sugerida pela CTNR que além de sugerir o tema foi quem patrocinou a produção desse vídeo e aí o que eu proponho é o seguinte prestigios usa o link que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo para acessar o site deles e conhecer os produtos os serviços que eles oferecem obrigado pela audiência e me despeço dando um até logo até o próximo vídeo tchau tchau